Olá, este é o Ciência ao Ponto, um podcast que busca descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Neste episódio, nós vamos falar sobre um projeto muito bacana voltado para a educação básica. O objetivo dos pesquisadores nos últimos dois anos foi entender como são criados os indicadores de educação dos municípios catarinenses com até 10 mil habitantes. Para falar mais sobre esse assunto, estão com a gente hoje aqui no Ciência ao Ponto, o professor doutor em ciência jurídica e pesquisador Clóvis de Marque. Obrigada pela presença, professor. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. E com a gente também a mestranda em ciência jurídica e bacharel em direito pela Univale, Helene Cristina Maies, que seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E eu já quero começar a nossa entrevista perguntando para vocês, contassem cada um da sua visão, como é que vocês tiveram o desejo de ir por essa linha de pesquisa voltada para a educação básica? Bom, na realidade, a Helene e eu pesquisamos já há seis anos juntos, em termos de projetos de iniciação científica, juntamente com a CAPES, e iniciamos com projetos relacionados à questão de pessoas com deficiência, frente à lei 13.146 de 2015. Então, a gente analisava, na época, a questão das pessoas com deficiência. E, depois disso, começamos a verificar que, no Brasil, só existem dados, ou só existem. A maioria dos dados que nós temos, informações que nós temos, são informações gerais, baseadas em estatísticas. Então, só para se dar um exemplo, você pega um município que, muitas vezes, tem que investir altos valores do seu orçamento para adequar a cidade a legislações nacionais com relação a pessoas com deficiência. Mas ele não possui nenhum dado se existem ou não pessoas com aquela deficiência naquele município. Então, você, muitas vezes, fica gastando, investindo dinheiro do orçamento em políticas públicas que, na realidade, não seriam necessárias daquela forma. E aí, falta investir em outras. Então, com base nisso, é que nós propomos, depois, a trabalhar questões mais específicas virado à educação. Perfeito. E o objetivo de vocês, realmente, é demonstrar como esses levantamentos e como essas estatísticas específicas de cada uma dessas cidades é importante? Penso que sim, né, professor? Porque a gente, quando pesquisa indicadores sociais e eficácia ou não de uma política pública, a gente vai na raiz para saber como é que essa política pública, ela foi estudada, planejada e implementada. Na maioria das vezes, nas políticas públicas, por exemplo, para as pessoas com deficiência, que foi o nosso início de pesquisa, a gente percebe que as políticas públicas, na sua maioria, não apresentavam eficácia final. E aí, quando a gente veio para a educação, a gente teve aí o evento da pandemia. E aí, houve todo esse alvoroço em torno da internet, todos os dados que a gente sabe, inclusive, é importante falar que houve, sim, um retrocesso grande, né, professor, na educação, principalmente educação básica, durante a pandemia. Então, quando você pega dados e você pega efetivação ou não das políticas públicas, a gente, ao ir à raiz e ver que, geralmente, as políticas públicas, elas são gerais e elas não respeitam as especificidades de cada grupo ou de cada localidade, a gente começou a perceber que faltavam dados, então, para que essas políticas públicas pudessem se basear nestes dados locais e, assim, conseguisse atingir mais efetivamente o público-alvo, né, o público final de uma política pública, né, professor? E, com base nisso, nós pensamos, inicialmente, uma pesquisa em nível nacional que iria tratar com municípios do Brasil com até 20 mil habitantes. Esse projeto nós mandamos para o CNPq, mas não foi aprovado em nível nacional. E aí, nós replicamos para Santa Catarina, só que daí nós reduzimos para municípios com até 10 mil habitantes, porque Santa Catarina tem 295 municípios. Desses 295 municípios, 192, isto é, uma grande quantidade, 60% dos municípios possuem menos de 10 mil habitantes. E a grande questão nossa de pesquisa, o grande problema de pesquisa é o seguinte, se é possível você aplicar a mesma política pública da mesma forma em todos os municípios. E a gente sabe que isso que não, eu sou professor há 33 anos, sou aqui na Univale, e qualquer pessoa na área de pedagogia diz assim, ó, mesmo você faz um plano de ensino para cada turma. Então, vamos dizer, você imagina, se para cada sala de aula, para cada turma, eu tenho que pensar uma forma diferente de trabalhar a educação naquela turma, imagine como é que eu vou trabalhar isso em termos de municípios. Então, uma coisa é a realidade, por exemplo, de Itajaí. Agora, se você pegar dentro de Itajaí, uma realidade de bairro de Cordeiros é diferente da realidade do centro, que é diferente de São Vicente, que é diferente de qualquer outro bairro da cidade. E os municípios têm que pensar da mesma forma. Então, não é possível você pensar em termos nacionais, aplicar políticas públicas em nível nacional, quando as realidades locais são muito variadas. Então, foi isso que nos induziu a pesquisa. Perfeito. E eu gostaria de pegar esse gancho sobre o número dos municípios, né, mais de 60%, como o senhor falou, que não tem aí esses estudos específicos, indicadores voltados para cada realidade. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da metodologia de trabalho de vocês nessa pesquisa, como foi chegar a esses dados, foi fácil, foi aí uma luta árdua para conseguir. Contem um pouquinho sobre esse momento da pesquisa de vocês. Na realidade, eu começo a falar depois da Elaine, que ela fez mais a parte, como é que se diz assim, a parte burocrática, foi ela que trabalhou. Mas Santa Catarina tem uma divisão interessante, que ela tem 21 associações de municípios, tá certo? Então, nós fizemos o levantamento dos municípios com bases de estatísticas nacionais, quais que possuíam menos de 10 mil habitantes, tá certo? E daí, depois disso, nós vimos o quê? Dentro das 21 associações catarinenses, nós levantamos os municípios por associações, tá certo? E aí, nós verificamos que temos duas associações, que é, no caso, aqui a ANFRI, né, e mais a UNESC, né, que fica lá na Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, que não possuem municípios com menos de 10 mil habitantes. As demais regiões, todas elas possuem. E aí, a Ilane pode mostrar a dinâmica, como é que nós conversamos com cada uma dessas associações. Bom, a dinâmica, ela funcionou, basicamente, depois desse levantamento, a gente entrou em contato com cada associação regional, né, dos municípios de Santa Catarina, explicamos rapidamente o que era a pesquisa, solicitamos uma reunião virtual com as associações. Geralmente, as associações, vamos citar a ANFRI, para o pessoal saber que tipo de associação a gente está falando, né, a ANFRI, por exemplo, tem um colegiado de educação. A exemplo da ANFRI, todas as associações regionais de municípios têm esse colegiado. Então, nós solicitamos essa ponte do colegiado e os municípios filiados àquela associação. E assim aconteceu, reunião com cada associação, os municípios participaram sempre com os secretários municipais de educação ou gestores mais próximos, né, ali da execução das políticas públicas. A receptividade foi muito grande, todo mundo gostou muito da ideia, né, a primeira pergunta que se fazia era a devolutiva, depois a gente vai falar dessa devolutiva, que ela foi muito positiva, inclusive, mas antes disso se perguntavam também, tá, vocês estão falando de indicadores locais, mas como que funciona isso? Às vezes, acontecia de um gestor municipal nem saber o que era um indicador, né, então a pesquisa, a apresentação, as reuniões com as associações e os secretários serviu também para a gente estreitar um pouco esse conhecimento, né, o que que é o indicador, como que funciona. Poxa, o censo escolar é o maior levantamento estatístico da comunidade escolar brasileira. Pô, que legal, vocês participam? Participamos. Quando vocês vão aplicar essa política pública, vocês levam em consideração os números do censo apenas ou vocês têm números locais ali da escola, do município, para aplicar essa política pública? Ah, não, nem sempre. 35% dos municípios não tem indicador local. Então, a gente começou a estreitar assim e, depois disso, a gente aplicou o questionário via Google Forms, que é um método validado, né, cientificamente, também, inclusive, é uma das formas validadas pela ciência também para aplicação de questionários. Não precisou passar pelo comitê de ética, né, professor, o professor é do comitê de ética. Nesse caso, as perguntas, elas eram para levantar dados públicos, dados gerais, então não era nada pessoal, não iria, e também a exposição dos dados em porcentagem, não iria expor nenhuma unidade especificamente. Então, a gente aplicou esse questionário, né, depois da reunião houve a aplicação do questionário tanto nos municípios quanto nas escolas e depois a gente fez o tratamento dos dados, os levantamentos, as respostas. É, e dentro dessa situação dos 19 associações que sobraram também, houve algumas associações que têm poucos municípios. Então, nesse caso, a gente trabalhou diretamente com os municípios, não precisou reunir a associação como um todo, visto que a quantidade de municípios era menor. Então, a gente foi diretamente aos municípios. Muito interessante saber que a receptividade foi positiva, porque eu imagino que vocês, enquanto pesquisadores, esperavam essa atenção e, principalmente, o interesse desses gestores em aprimorar esse trabalho. Ah, não temos, mas queremos aprender como fazer. E vocês trouxeram essa contribuição nesse sentido, né? Exato. Foi bem legal. A receptividade das escolas também na resposta aos questionários foi muito legal. E outro ponto interessante que eu gostaria de trazer é que a pesquisa de vocês tem o apoio da FAPESC e a gente sempre comenta aqui no podcast como esses incentivos são importantes, ainda mais em uma pesquisa que fala sobre educação básica. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho a respeito desse suporte, desse apoio, que além da universidade tem também da FAPESC. Na verdade, a Univali contribui com horas-aula, para mim, no caso, para desenvolver esse trabalho e a FAPESC é que entrou com a questão financeira. Então, o financiamento, realmente, é todo ele da FAPESC. E, vamos dizer, se nós não tivéssemos a FAPESC, um projeto como esse não teria condições de sair do papel. E assim como outros também, que eu sei que a Univali aprovou vários projetos na iniciação científica e, realmente, a FAPESC é um grande instrumento. E, nesses últimos quatro anos que nós tivemos de governo estadual, posso dizer assim que foi quando a FAPESC mais incentivou, mais investiu em pesquisa. Vamos dizer, em nível nacional não foi esse entendimento, mas, em nível estadual, realmente a FAPESC foi fantástica em termos de desenvolvimento. Vamos dizer, na realidade, o governo do estado todo ele foi muito bom, muito favorável à ciência em Santa Catarina. Muito interessante falar sobre isso, que eu gostaria de resgatar, que vocês mencionaram há pouco, sobre a pandemia. E, com certeza, influenciou, vocês já mencionaram o que influenciou. E eu gostaria que vocês relatassem um pouquinho sobre essa questão, enquanto pesquisadores, ter esse incentivo de fazer essa pesquisa pós-pandemia, onde muitas coisas aconteceram e mudaram nesse cenário educacional. Como foi para vocês trazer esses dados e o que vocês perceberam nesse levantamento? É até interessante, em questão de pandemia, é interessante mostrar que, ah, vamos pegar a ANFRE aqui. Talvez a ANFRE fique preocupada porque não fez a pesquisa de indicadores. Paralelo a essa pesquisa em nível estadual, a Ilane aprovou, justamente comigo, um projeto também em nível de CNPq, pelo PIBIC, que foi apoiado, no caso, pelo governo federal, para analisar a questão do impacto do COVID na educação da ANFRE. E nós também tivemos um resultado com isso, tivemos publicação a respeito disso, com relação a essa questão. Então, a ANFRE também foi beneficiada em termos desse sentido. Mas qual é que foi a grande preocupação nossa? A grande preocupação é que todo mundo fala que realmente, ah, o COVID dificultou a questão, o processo de educação. E, na realidade, não é uma constatação simples, mas é uma constatação real. Vamos dizer, só para termos um dado, internet, acesso à internet, 100% das instituições respondentes disseram o quê? Que realmente têm acesso à internet. Só que o que é dizer ter acesso à internet? Ah, é dizer que tem um cabo de internet ligado na escola. Agora, quando você pergunta, os professores têm acesso, os alunos têm acesso, aí nós vimos que foi um problema geral. Vamos dizer, isso tanto nós notamos em nível de pesquisa estadual, nos municípios de até 10 mil habitantes, como nós notamos aqui em Itajaí, ou nos municípios da ANFRE. Vamos dizer, é comum mesmo em Itajaí, que é uma cidade forte, com um PIB alto, com uma questão de educação, com uma baita de uma universidade. Mesmo assim, você vai encontrar várias escolas que têm acesso à internet, mas o professor, para ele conseguir atividade na sala de aula, ele tem que rotear o seu próprio celular. Vamos dizer, mesmo em Itajaí. Então, você imagine nesses rincões todos que nós temos em Santa Catarina. Com certeza. A gente vai fazer uma pausa aqui no Ciência ao Ponto e daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre educação básica e a importância de indicadores. uma jornada sem fim. Assim é o conhecimento, que segue em sua principal direção, a de transformar. Seja para avançar uma tecnologia, para desenvolver um potencial, para combater uma pandemia. Em um mundo repleto de desafios, o conhecimento é um caminho sem atalhos, mas feito de muitos encontros. Do questionamento com a ciência, da dedicação com a realização, da profissão com o propósito. Uma jornada que vai transformar sua vida, o seu futuro, o mundo ao seu redor. Mas o primeiro passo é com você. Seletivo de Verão Univale. Inscrições abertas. Univale. A gente forma. A gente transforma. Estamos de volta com o Ciência ao Ponto. Comigo neste episódio, o professor doutor em Ciência Jurídica e o pesquisador Clóvis DeMarc e a mestranda em Ciência Jurídica e bacharel em Direito pela Univale, Helene Cristina Maieschi. Hoje vocês estão compartilhando com a gente alguns detalhes sobre uma pesquisa importantíssima relacionada à educação básica em municípios aqui do nosso estado. Eu gostaria de voltar falando sobre o resultado dessa pesquisa, que nós temos muito assunto para falar. Afinal, vocês... Todo esse trabalho científico foi transformado em um material para diversas plataformas. e eu gostaria que vocês contassem sobre isso, que é o resultado tecnológico desse trabalho. E como que vocês decidiram nesse... Para a gente já começar falando, sempre foi o objetivo executar esse projeto em tantas frentes para alcançar mais pessoas? Bom, quando nós elaboramos o projeto e submetemos a FAPESC, consequentemente, tinha que verificar quais são as formas de divulgação. Então, é claro que nós tínhamos que divulgar isso através de artigos científicos, em eventos. E nós já tínhamos proposto, naquela época, fazermos um e-book, propomos uma cartilha também e propomos podcasts que estavam sendo a moda, isso lá nos anos de 2021, quando nós propomos a proposta, fizemos a proposta. Então, já era uma modalidade de divulgação de conteúdos. A Elaine tem experiência na área de comunicação, trabalhou muito tempo com a área de comunicação. Então, ela que mexeu mais com essas informações e que deu a proposta de fazermos os podcasts, que é uma forma fácil de divulgar os conteúdos hoje. Que legal! E depois nós encontramos... Nós não. Ela encontrou formas de fazer a divulgação através das plataformas, que hoje está disponível em termos de Google Podcasts, Amazon e também Spotify. E antes de falar dessa distribuição que é gratuita, que eu já sei, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, agora perguntando para a Elaine especificamente, o que vocês vislumbravam, né? Como ele comentou, o professor comentou, a tua ideia já foi a parte de comunicação para poder também alcançar outras pessoas. Mas qual foi a estratégia? Podcast, cartilhas... Qual era o público que vocês gostariam de alcançar com esses materiais? Nós dividimos o conteúdo de forma que ele atinja todos os públicos, mas que ele também tenha suas particularidades em forma de entendimento. Por exemplo, o e-book, ele é um livro técnico, ele é um livro teórico, né? Professor, traz todos os dados, todas as respostas, os gráficos, enfim. A cartilha ensina como fazer um indicador social, um indicador educacional local. E o podcast é uma conversa com todos, com aluno, com pais, com professores. Nos dez episódios, a gente distribuiu desde o primeiro apresentando o que era o projeto, o segundo que é um indicador educacional, o primeiro que é um indicador social, depois um indicador educacional para as pessoas se familiarizarem com o tema. E, dali por diante, a gente veio destrinchando mesmo, passo a passo, né? O professor comentando como que é essa criação de indicadores, como que pode acontecer. A gente falou sobre como os indicadores podem ser usados para melhorar o desempenho do professor em sala de aula, como que a escola pode fazer para atrair os pais e essa participação dentro da escola. Falamos de políticas públicas, falamos de ODS-4. Então, é uma conversa minha, eu entrevistando o professor Clóvis, mas de uma forma bem acessível, sem juridiquês, sem linguagem técnica, né, professor? Um podcast bem para toda a galera ouvir e entender o que é o assunto. É porque o e-book é um livro, né? É um livro e, realmente, no livro a gente discute desde a questão de direitos sociais, que daí está no artigo sexto, pega uma questão mais doutrinária, vamos dizer assim, jurídica, doutrinária, falando sobre direitos sociais, falando sobre políticas públicas, colocando a fundamentação teórica do projeto. Então, essa foi a provocação do e-book. E, claro, depois disso, colocando os resultados também. Quando você pensa na cartilha, você tem que pensar em quem? Havia uma proposta também nossa de fazer um curso de formação de gestores públicos sobre como fazer os indicadores. Mas depois a gente verificou que com a cartilha, da forma que nós trabalhamos a cartilha, ela já consegue resolver isso. É claro que nós não estamos deixando de lado a possibilidade de fazer curso, mas, a princípio, a gente verificou que não seria necessário. Então, vamos dizer, a gente tentou ser o mais prático possível para que o resultado da pesquisa realmente tenha efetividade na sociedade. Vamos dizer, nós conhecemos, eu faço pesquisa há muito tempo, e, infelizmente, em muitas pesquisas a gente faz, escreve um artigo, o resultado é um artigo que vai para uma prateleira ou vai para um computador, fica lá ou publica em uma revista e algumas pessoas lêem, certo? Então, dessa forma, eu penso que a forma de você divulgar e você mostrar o resultado da pesquisa foi o melhor, o mais adequado. É muito bacana que o que mais me chamou a atenção, conhecendo um pouco mais do projeto de vocês, foi justamente isso, a divulgação em amplas frentes e de forma muito didática. Eu fiquei curiosa para saber como foi a receptividade das pessoas que já tiveram acesso a esses materiais, qual foi o feedback que vocês receberam? O pessoal já está colocando em prática aí os indicadores? Algumas escolas mandaram um e-mail dizendo que pretendem, a partir do segundo semestre ou a partir do ano que vem, já implementar algumas ações da cartilha. O podcast, todo mundo está ouvindo, está gostando, o professor Clóvis recebe um monte de joinha lá nas redes sociais, né, que está todo mundo gostando bastante. Então, a gente fica bem feliz, como o professor falou, é legal quando a gente faz a pesquisa séria, técnica, científica, nos muros da universidade, quando a gente tem o resultado, a gente extrapola esses muros. A nossa intenção em distribuir o resultado da pesquisa em várias plataformas também é esse, né, professor? Mostrar que ciência é importante, fundamental, que a pesquisa é importante, é fundamental, e que ela extrapola, sim, os muros da universidade. Ela sai da sala de aula e ela atinge a comunidade. Eu penso que, no final das contas, esse é o principal diferencial da pesquisa, né, professor? É porque, assim, ó, por exemplo, antes de nós publicarmos para todo mundo, todas as escolas já tinham recebido via e-mail, né, já tinham recebido o e-book, já tinham recebido os podcasts e também a possibilidade de acesso. Então, vamos dizer, a nossa preocupação foi, primeiramente, dar um retorno para as pessoas que contribuíram para que esse resultado acontecesse e depois divulgar em nível geral, né? E, realmente, assim, nós estamos tendo um retorno muito interessante mesmo, desde várias rádios que fizeram matérias conosco, várias entrevistas e as escolas mesmo mostrando, assim, a preocupação delas. E é importante observar o quê? Porque se as instituições, as demais escolas, né, porque nós temos 295 municípios, vamos dizer, nada impede que qualquer escola, qualquer município, qualquer secretaria, utilize esse instrumento, né, para realizar os seus indicadores sociais locais. Por quê? Porque não é somente aplicado a quem tem até 10 mil alunos, ou 10 mil, desculpe, 10 mil habitantes no município. Eu ia comentar sobre isso, que a pesquisa, ela precisa ter uma amostra, né, até porque não tem como abraçar tantos municípios como um estado do tamanho do nosso. Mas é interessante justamente isso, que quem tiver interesse, eu imagino que estão na nossa audiência nesse momento pessoas que trabalham na área da educação, ficaram interessados em conhecer mais sobre essa pesquisa que vocês fizeram, e, realmente, são indicadores que vão agregar para aquela escola e para aquele município. Então, é um retorno que, com certeza, ao fazer esse levantamento dentro daquele município, dentro daquela escola, o retorno, com certeza, vai ser quase que imediato, né? Sim. Uma outra questão que tem que ser levantada quando se fala de municípios até 10 mil habitantes, e maiores do que isso, né, uma outra questão que existe, que a gente observou também nos municípios pequenos, vamos botar assim, é que existe menos rotatividade de pessoas nas escolas. Isso favorece, vamos dizer, o resultado do trabalho na escola. Então, se pega um município como Itajaí, vamos pegar como exemplo, que você tem os chamados ACTs, que são pessoas que são contratadas temporariamente, que são contratos temporários, vamos dizer, as pessoas ficam mais preocupadas em trabalhar e perdem a relação que elas têm com a escola. Então, há necessidade de você fazer o quê? As direções, as coordenações, fazerem um trabalho com as pessoas que são efetivas nas escolas e trazerem o quê? A comunidade para a escola. Os pais, os responsáveis, para que realmente, vamos dizer, essas pessoas abracem as escolas. Nos municípios menores, isso não é um problema, né? É um problema, mas não é um problema tão grande como acontece nas maiores cidades. Vocês mencionaram no começo a questão da pesquisa com base nas pessoas com deficiência, mas tem outros inúmeros fatores que podem ser aí identificados através dos indicadores, né? É, porque assim, o que acontece? Uma coisa é você trabalhar com dados gerais. Um exemplo simples, né? Vamos dizer, todos os municípios vão dizer quantos alunos possuem, quantos têm, a idade que têm, qual série que estão e assim por diante. Então, são dados gerais. Agora, você pode trabalhar indicadores que podem ser utilizados tanto pela Secretaria de Saúde, de como a Secretaria de Educação, como a Secretaria de Assistência Social, quando você começa a fazer algumas questões mais simples, né? Por exemplo, perguntar se todos são vacinados, quais são as vacinas, quais são os irmãos que estão na escola, o que tem, como é que é o pai, qual é a relação do pai, qual é a relação com a mãe. Então, você começa a ter mais informações, mais dados, e a partir disso, você pode fazer um trabalho muito mais social e conjunto no município todo. Direcionado, né? E a gente já está caminhando para a reta final da nossa entrevista, eu gostaria que vocês, Helene, principalmente, professor, destacassem para a nossa audiência de que forma as pessoas podem acessar essa cartilha, ler o e-book, ouvir o podcast, são várias opções, mas com certeza que é um material que está disponível para que, não só quem trabalha na educação, mas quem tem interesse nessa área, possa se aprimorar e também entender um pouco mais sobre indicadores. Quais são os caminhos para acessar esses materiais? Caminho bem simples, você vai entrar no univali.br barra notícias, você vai procurar ali a notícia que foi feita uma matéria maravilhosa pelo site da Univali, aliás, uma obrigada para o pessoal da assessoria de imprensa da Univali, toda essa divulgação. Mas, enfim, foi feita uma reportagem completa, e ao final dessa reportagem tem todos os links, o link para a cartilha, o link para o e-book e o link para os podcasts. Os podcasts, eles estão disponíveis no Amazon Podcast, no Google Podcast e no Spotify. A cartilha e o e-book, eles estão também numa plataforma de livro digital com acesso gratuito, você pode ler, reler, quantas vezes você quiser, se usar os dados é só citar a fonte, não tem problema nenhum, use à vontade. E, assim, é para todos, né? Não tem exceção, né, professor? Não tem regra. E, como o professor falou, a pesquisa precisava dessa mostragem, você também colocou isso, foi feito com os municípios de até 10 mil habitantes, mas os municípios maiores também podem fazer seus indicadores. Se tiverem dúvidas, quiserem bater um papo, uma palestra do professor Clóvis, é só entrar em contato e a gente dá um jeito de agendar. Combinado. Eu também queria agradecer ao Rogério, que é o nosso vice-reitor de pesquisa, a Fátima, que é a gerente, e a Virgínia, que foram as pessoas que também contribuíam muito com essa pesquisa. Perfeito. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui compartilhando um pouco dessa pesquisa grandiosa, que, com certeza, vai render bons frutos. E lembrando para o pessoal que está com a gente pela rádio TV Univar, que nós vamos deixar os links também no nosso canal no YouTube. Aqui embaixo, na descrição, você pode acessar todos esses materiais. Muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso nas novas pesquisas e que, com certeza, venham outras para aprimorar cada vez mais a educação básica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Prazer de estar aqui. Obrigada. É isso. E esse foi, então, o nosso Ciência ao Ponto de hoje aqui no Sistema Educativo de Rádio e TV Univar. E muito obrigada a você que esteve com a gente aí pelos 94,9, pelo youtube.com.br TV Univar e também pelo canal 15 da Claro TV. Lembrando que todos os episódios estão lá no nosso canal. Você pode acompanhar. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí